Olá pessoal, chegando para mais um momento especial, o que eu creio. Somos gratos pela companhia de cada um de vocês e estamos aí prosseguindo, quase chegando no final da reflexão sobre a parábola do filho pródigo. Hoje vamos um passo adiante. Gente, ontem nós falamos sobre a expressão esse teu filho e hoje vamos falar que o filho mais velho usou e hoje vamos falar sobre a expressão que o pai usou, esse meu filho. Lembra disto? Está lá na parábola, você pode conferir. O primogênito, o filho mais velho, está revoltado com o que o caçula esbanjou. Consciencioso e correto, ele fica irritado ao lembrar as horas preciosas que este aventureiro leviano desperdiçou. Lamenta o dinheiro perdido que poderia ter sido aplicado com muito proveito num espírito cristão. Considera anti-econômico o desvio enorme que o jovem aventureiro buscou mundo afora até, finalmente, chegar em casa novamente. Ele poderia ter obtido o mesmo resultado com menos desgaste, permanecendo em casa desde o início. Quem manda ele ler obras de autores como Nietzsche e Marx, nos dias de hoje alguém poderia dizer, porque se aventura a tais odisseias, a presença desse trapo de gente não o comove. antes, irrita-o, e desencadeia nele desabafo e acusações. E, mais uma vez, ele nem se dá conta de que vai ficando cada vez mais distante de seu pai. Quão diferente é a maneira do pai tratar o seu filho pobre, mil vezes perdido. Nem se lembra dos bens desperdiçados, tudo que o filho perdera. Está super feliz por ter o filho de volta. As coisas perdidas não importam mais. O que lhe interessa são pessoas resgatadas. A despeito dos trapos, a despeito das cicatrizes, dos vícios funestos e degradantes, o pai reconhece o seu filho. Esta é a alma do evangelho. Não importa a maneira pela qual desperdiçamos a vida. Talvez tenhamos arruinado nosso matrimônio ou nossa boa reputação. Quem sabe aniquilamos nosso corpo ou nossa fantasia, nossos pensamentos. Talvez estejam corruídos pela inveja e as paixões ardorosas e perniciosas. Talvez tenhamos lançado fora nossa fé infantil, tornando-nos niilistas e desprezando o ser humano como um todo. Que seja. Mas também passamos a entender que justamente aí vem a grande surpresa. Estas coisas não fazem Deus desistir de mim, de você, de nós. Ele continua a reconhecer em mim o seu filho ou sua filha. Ele insiste em dizer-me que não pode me esquecer. O Pai Celestial fez tanto por mim, sacrificou o que mais caro tinha. Por isso não poderá jamais esquecer-me. Posso voltar a ele. Deus não se importa com o que desperdicei, mas unicamente com o que sou, seu filho infeliz e que está à sua porta. E se alguém, desculpa, e se algum outro, meu colega, talvez, for este filho infeliz, qual será a minha atitude? Agirei como o irmão mais velho que diz, primeiro é a minha vez, afinal, meu Deus, sou seu filho dedicado. Não seria horrível? Não percebermos que desta maneira nos distanciaríamos do Pai, justamente nós, os cristãos experimentados? Quando o Pai reconhece o seu filho, nós não deveríamos hesitar em reconhecer nele nosso irmão? Ou será que eu quero excluir-me da alegria do Pai, invalidar a palavra do Pai, que disse, tudo que é meu é teu? Não estaria eu mesmo revogando o que Deus diz? A paz com Deus nos é tirado no instante em que não mais nos alegramos, quando Deus se alegra. nem choramos quando Deus chora, quando o nosso coração não está sintonizado com o coração do Pai. Convido para orarmos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te bem dizer porque o teu amor não muda. e na tua concepção de amor, Pai, há lugar para todas as pessoas. Mas, Pai, muitas vezes nos julgamos melhores que os outros, mais santos que os outros, mais perfeitos que os outros. E esquecemos de entender que estamos todos no mesmo nível aos teus olhos. Todos nós somos mendigos precisando da tua graça. Que também nesta noite, Pai, possamos ir para o nosso repouso pensando nisso e agradecendo por esse teu amor tão especial. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Por hoje, ficamos por aqui. Amanhã e sexta ainda nos encontramos. E aí vamos terminar a parábola do filho pródigo. depois teremos alguma mudança pela frente. Mas, sexta-feira, eu falo sobre isso. Uma boa noite a todos vocês. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Tchau.